Hoje eu vou presentear uma pessoa aqui que eu tenho certeza que ela vai gostar E ela merece esse presente que eu vou dar Na verdade ela merece muito mais do que isso Que é o Gabs Você tá com qual parte da sua motorizada já? Eu tô com o motor, tô com os aros Só falta o quadro pra não montar Não falta a bike só Só falta isso É, só o... Só tudo Olha, eu tenho o motor, tem tudo, só falta o carro Ah, eu tenho... Você tem? Você tem o quadro? Que é da barriga dele, né? Ah, você pode dar pra mim, né? Tchau Eu posso te arrumar o carro E aí, rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini E esse daqui é mais um vídeo do canal Esse presente, na verdade, é uma coisa minha É uma bicicleta Tava lá em casa parado E eu ia montar um motor nela Porque meu motor, ele deu pau Quando eu pulei no vídeo na piscina Lá na outra casa que a gente morava Vai, tchau Vai, vai Vai, vai E depois disso aí, aconteceu o seguinte A bicicleta ficou parada E geralmente quando a gente derruba alguma coisa na piscina O motor, a gente tem que fazer o quê? Trocar o rolamento, ver o pistão Porque ela não pega E eu deixei essa função com o Miguel na época E esse motor, eu não sei pra onde a gente tá hoje Acho que deve estar com ele Eu vou ver se eu consigo ressuscitar uma bike motorizada Eu vou ver se eu consigo comprar uma do zero Não sei o que eu vou fazer Mas me tocou no coração Quando ele falou assim que precisava do quadro da bicicleta E ele tem lá na casa dele Isso Eu queria arrumar e tal Mas só que tem que arrumar o quadro e tal Tá quebrado, né? É, antes que o pessoal vem falar assim Ah, mas por que você não dá pro Diego, não sei o quê O Diego ia... Tchau Gente, se eu desse esse quadro pro Diego Ele ia... Não ia ter... Você vendia pra ele Você ia ter que comprar o motor Aí compensa mais pra frente Não é ver uma motorizada Você quer uma motorizada? Não, eu achei... Você quer arrumar o Uno, né? Eu quero arrumar o Uno Comprar quatro pistão pra você, então Então agora, mano Eu vou fazer o maior esforço Pra ir lá na casa dos meus pais A bicicleta tá lá Não vai de moto, né, Diego? Você vai comigo também? Vou dirigindo? Não, não Não precisa, né? Eu fui comigo Não vai na garupa Você vai na minha garupa Beleza Hoje o tempo tá meio chuvoso Mas eu vou aproveitar agora Sair daqui de casa Mesmo que tiver chuva, não importa Pra ir lá em casa Aí eu pego a van Traga a bicicleta aqui E, mano, espero que o Gabs goste Se você gosta desse tipo de vídeo De presente Deixa o like Não esqueça Tem gente que assiste o vídeo e esquece Então, mano, não esqueça Deixa o like aqui Que é muito importante pra gente, demorou? É isso, partiu Acabou de chegar no condomínio da vanha aqui Chegou em cima da roda Estou precisando de coelhão pra cá agora Acabou de chegar aqui Agora eu vou pegar a bike Pegar a vanha Que nada vai levado de moto E aí sim dá pro Gabs Nossa, o barulho dele é muito bonito, mano É bem grossão, né? É bem firme E olha pra vocês verem, rapaziada Ultimamente eu tô tão gostando de andar de moto Que meu carro tá ficando aqui na casa da mãe Porque eu tô gostando de voltar a andar com a XT Eu gosto tanto de andar com ela Eu só não vim com ela agora Porque ela tá com o rolamento da roda dianteira estourado Aí tá esquentando o freio Mas o carro tá aqui A minha irmã lavou Acho que deve ter saído no canal dela lá Alguma coisa assim Mas eu tô deixando aqui Porque eu tô curtindo me andar de moto Mas com a chuva aqui fica complicado Agora a gente vai pegar a bicicleta Vai colocar lá dentro da van E deixa eu ver como é que ela tá, né? Porque ela tava aqui na lavanderia de casa Vamos entrar Ah, quem que veio nos visitar? Quer dizer Oi, tudo bem? Bento, meu Deus do céu Vem aqui, olha que bonitinho, Diego Vem aqui na porta, né? Já o cachorro escutou, nós chegamos Vem aqui, Bento, vem Ele vê que nós dá ração pra ele, né? Oi, meu Bentinho Tudo bem com você? Coisa mais lindinha, mano Esse cachorro aqui é muito... Ele é muito companheiro, gente Nós vai andar com ele aqui embaixo Ele fica andando pra cima e pra baixo junto com a gente Que é uma bicicleta que tá aqui, ó Aqui na lavanderia Olha onde que ela tá ali, mano Tá bem no canto Né, eu vou ver primeiro Pra ver se ela tá em boas condições Pra dar pro Gabriel isso aqui Porque também não quero dar coisa ruim, né, mano? Só que o que dá dó Porque ela tá aqui jogada Não tem um dono Eu queria colocar o motor nela Só que o motor não sei onde tá Provavelmente vou ter que comprar o motor Mas, mano, é uma bicicleta boa, né, Diego? É, tá filé Tipo, ele falou assim Nós tava gravando o vídeo do Gui Ele falou assim Ah, eu tenho motor Tenho kit completo Acho que ele tem até tanque Tem roda, tem tudo Só não tá faltando quadro Eu falei assim, eu tenho Se você quiser, mano Você pode pintar Essa bicicleta eu comprei novinha, ó Ela tem 72 raias Tá bonita, né, Diego? Tá filé Tá faltando Tá faltando Tá faltando dois, né, mano? O que você quer? Tá faltando dois nela? Se você colocar aquele banquinho da mobilete, dá? Dá Aham O Gabi falou que tem o motor, então, ó Eu vou dar do jeitinho que tá aqui com ele pra ele, ó Vou dar com tanque Acho que o tanque ele já deve ter, na verdade Ele tem o kit completo do motor Com bobina e tudo, ó Então já vou dar com bobina Será que ele tem um amigo que precisa da bobina, né? Não Com roda, vou dar roda pra ele Vou dar com roda traseira Vou dar tudo pra ele Já com parte da coroa também Acho que ele já tem Ó, aro dupla É, folha dupla, né? Folha dupla aqui O que ele precisa colocar um banquinho de mobilete aqui pra ficar mais bonitinha Né? Se ele quiser um dia trocar esse guidão, ele troca Mas, mano, acho que tá em boas condições, né? Ah, não Tá no jeito Tá aqui só colocar o motor regular Eu pensei assim Falei assim Vou dar pro Diego Mas falei assim Mano, um dia vai ter que comprar um motor Então, né? Acho que melhor arrumar o Uno dele Comprar o motor pro Uno parado Já comprou um carro e tá dando trabalho pra ele A Mercedes eu sofri bastante com isso também Ó, o quadro não tá quebrado Não tem nada de diferente Falta uma pintura Ela tá meio preto fosco, tá vendo? Mas, ó A única parte que tá quebrada aqui Na verdade é por causa que ela tinha aquela barra circular E pra colocar o motor eu tive que cortar Aí depois se ele quiser Ele completa isso aqui com solda, né? É O pé de vela tá normalzinho Só o pezinho que eu quebrei uma vez que eu caí com ela Mas do resto, mano Eu andei muito pouco com essa bicicleta Então é isso Vamos colocar ela dentro da van Espero que o Gabs goste, né? Do presente É de coração Espero que eu ajude ele também Porque ele falou assim Que precisava do quadro, né? Que já tem o motor pra dar um rolê Então espero que sirva pra ele Né? Vai voltar com tudo Com as bikes motorizadas também Não vou parar com o projeto de bike motorizada Eu quero comprar uma Vou fazer igual o Gui fez Eu vou procurar o quadro Vou procurar de novo o motor Vou talvez comprar um motorzinho 100 cilindradas Na rua de casa tem um monte de município Tem, né? Acho que tem umas 7 bikes dessa aqui Legal, né, mano? Parece pernilongo na rua O dia inteiro O Gui tá comprando a bike motorizada Eu falei assim Ah, vou arrumar isso aqui pro Gabi Já é mais um integrante Ó, vai ter o Gui O Gabi tem a bicicleta motorizada O Julim tem também O Teco tem também O Thiago tem a mobila dele Mano, todo mundo Só falta o Renato E olha o que você vê, mano Como o cachorrinho é bem companheiro Ele fica aqui com a gente Ó, mas tem com gasolina É? Ah, tem com gasolina? Não, mas... Ah, mas deve ser água, mano Tá escuro, hein? Não, não Não, mas é gasolina, gasolina Será que é gasolina isso aí? É, não entrou água, não Não sei, né? Ficou na chuva aqui O Gabi depois de ver certinho Porque o carburador acho que ele já tem também E é isso, vamos colocar na van? Vamos Ó, que preguiçoso Meu Deus do céu Que coisa mais linda Mano, ó Você pode deixar a porta aberta Que ele não escapa Por isso que eu tô adorando O pai tá mais adorando ele por causa disso E é isso, vamos colocar agora Pra você ver Ele vem, não é onde nós vem Ele vem no pé, ó Vou abrir a van aqui agora Aí, pronto Chegar lá Deu falar assim, ó, Gabi Então um negócio pra você Dentro da van Vem aqui Vou ver se o Gui vem também junto Por causa que o Gui Que motivou nós a voltar Com a bike motorizada Eu cheguei aí e falei assim Vem cá, Gabi Porque eu quero te dar um negócio Dentro da van Tá, tchau Ih, ventinho Fala se fosse a outra Ih, irmã Eu falei deitado, né? Não, pode ir Vem no pé? Ah, tá Não, vamos amarrar ela Oxi Para, então ela vai chegar lá jogada Na hora que for dar pro Gabi Ele vai achar que é Chucata Túlio Ó, prontinho Bicicleta já Amarradinha Porque na hora que ele vê Ele vai vir desse jeito aqui, né? Mas pelo menos não tem aquela impressão ruim De estar jogada, né? Tipo uma moto É Não, não, ele colocou igual uma moto Quem vê essa aí Mas não entende Meu Deus Chegaram e jogava Ele tem que estar bom já Não, mano Porque aí, né? Se é presente Não vai dar Isso Porque na hora que ele abrir a porta É essa visão que ele vai ter Da bunda Da bunda, Mike Vamos fazer o frete Bora lá fazer o entrega Prontinho Acabamos de chegar Deixa eu ver se ele vai estar por aqui Algumas pessoas Pode não ser uma coisa tão grande assim Uma coisa tão valiosa Mas espero que pro Gabi seja Que pra mim é Eu comprei essa bicicleta Quando a gente estava na outra casa Acabei de ligar Ô Gabi Oi Alô, onde você está? Mano, estou aqui no shopping Cogê Ah, tá Cogê? Hã, vida boa, hein? Vendo só Gastando Gastão Stanstines Gastão Stanstines Você vai vir ser o Gui daqui um pouco? Negócio Vai demorar uns 20 minutos no máximo Mas já está indo embora Ah, beleza Então o que? Você fez uma cagadinha aqui Na minha moto Oi? Foi uma cagadinha na minha moto aqui Nossa Demorou, demorou Tá? Parece que pegou o tanque Passou com o carro do Gui perto O Lancer aí Nesse também Nossa Gladiado Mas de novo Já não passou a coisa É, viu? Então falou então Esperança aqui Não falou Falou Hoje o Gui estacionou o carro lá em cima Ele estacionou o carro lá em cima Mas na hora eu falei assim Meu Deus, só que eu falo pra ele Aí eu lembro que o Gabs De vez em quando ele estaciona o carro do Gui Pra, né, livrar os passos lá da garagem Eu lembro que ele passou do lado da minha moto Minhas motos ficam lá em cima Aham Aí ele falou assim Nó, de novo Que a Havana já bateu uma vez Mas aí resolvemos E é isso, vamos esperar agora ele chegar Que ele está no shopping Não é que ele chegar Aí sim eu dou o presente Ó, o Gabs acabou de chegar Do shopping Vem aqui Gabs O que você fez de cagada aqui na minha moto Minha moto está atrás da van Na moto? É, bateu o lancer do Gui Não, mas você... É que eu não vi Porque é que nem o negócio da van Você não manobrou hoje lá em cima? Na XT? Pé da XT? Mas, nega, é que eu não vi mesmo Ah, lógico que não... Quando eu vi, eu te senti Mas lógico que não viu Agora tá aqui dentro da van Vai ficar sem salário Tá aqui dentro da van agora Pra poder levar na oficina Vem aqui ver, Vizê Tragou um pouco Pegou o tanque O tanque tinha acabado de... Nossa, acabou de comprar uma moto Você aceita boa a pena? Pegou o tanque Você vai ter que dar sua motinha Não, eu tô brincando Eu tô brincando Não precisa ficar preocupada não Eu trouxe uma bicicleta No vídeo do que você não precisava da bicicleta? Na parte do quadro? Pra montar a motorizada? Não Tô brincando, é que eu? Jafadinho, você me assustou muito Ó, eu não sei se ela tá boa Se você quiser... Ah, não quero o presente Você devolve ela Ai, eu quero Ô, louco, tá nervosa Tem que tirar ela daqui Vem que ela roda Isso demorou a minha paciência Nós fez o... Nós falou assim, ó Não vamos nem levar ela deitada no chão Para o Gabi Na hora que vem eu não achar que é coisa ruim, sabe? Não, não Coloca a câmera até na... Nossa, tá zero demais aqui, ó Só dá uma polidinha Isso, o tanque você já tem ou não? Tem Mas aí fica com o outro Vai ter um amigo seu precisa Ou, tipo, tem a bobina Não, demorou, louco, nossa Vai ajudar pra caralho, né? Faltava um dono Isso É, isso que você tem que falar do dono, né? Faltava um dono Ah, mano, meu querido Moleque, como não entira isso daqui? Então, ó Igual eu falei, tipo, para algumas pessoas Eu falo assim, ah, nossa, tá dando um negócio Tipo, era um negócio que tava parado em casa Ah, tipo assim, é só dar um donetinho, mano Falta um dono, né, Dani? Falta um dono, né? Adorei falar isso Vai Vamos tirar ela Vai, tirei, ela é sua Ó, lembra quando você soltou os vídeos? Era o sonho de todo mundo dar uma bicicleta dessa, né? É, eu fui o primeiro da casa, né? Todo mundo queria, ó Só que depois que eu pulei na piscina Aí o motorzinho, tipo, estragou Aí eu... Não, não, mas tá sem motor O motor, o motor, ó Não, eu digo que o pilhão não aguenta não Uma coisa que não tem barato Né, Gabi? Né, Gabi, né? Opa Entendi É porque você e o Gabi se conhecem faz muito tempo, né? Porque o Gabi só tô com o Gui, não foi? Gabi, ele tá na minha casa, ó lá, sem pedir Claro, eu já sou, nem sou visita mais Esse banco aqui, você tem o banco da mobilete? Tem Ah, então, tem arrancar esse banco aqui, esse banco fica descendo Tem uns manetinhos, uns freios Esse daqui eu não tinha, ó Vou dar embreagem também, não Aí, ó, aqui é o de mato motor, ó Fazer um exercício, né? Só encher os pneus aí Não, tem que fazer exercício, coloca o motor pra rodar Já vem com coroinha Aí agora é um ano e meio, eu vou... Depois também eu vou comprar um, fazer um projeto de novo E o motorizado, aí fica eu, você com motorizado O Julinho O Julinho E o Teco O Thiago também tá montando a mobila Eu vou de moto de 50 mesmo Pode ser Ah, não precisa tudo isso, né? É pra quê? Ah, não, é mais motorizado, é dar trabalho É pra quem, tipo... É pra dar dor de cabeça Isso É pra quem é, você mesmo, então O Julinho falou pra mim Gabi, você vai comprar esse motor de mim Mas você vai ver que é dor de cabeça É, não, é dar trabalho Tá com gasolina já, tá? Olha, vem com o tanque cheio Não, mas... 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 Troca essa gasolina, tá véia Que que morre? Vai ser bom de gasolina, né? Ah, Maria é gasolina? Ih, é a meu Fusca, né? É o Fusca cheiro de gasolina, né? Por dentro? Não tem vazamento? Não tem nenhum Oh, isso não é realidade? Não Você adorou meu Fusca Olha, o Converseiro O Fusca dá dano Você adorou meu Fusca Tá dano pra caramba, cheiro Não tem calor Não existe Fusca que não cheira gasolina Diego Oi, tô brincando, é verdade, tem não Aqui, Gabi, vem pra você vir, olha Essa tinta rosa sai, porque o povo trolou antes de sair da casa Aí o manetinho aqui, ó Tipo, ele para no embreagem, sabe? Aham Não sei qual Tipo, ah, quero só ficar funcionando o motor sem andada Aí você puxa aqui, ó Sistemas novos de... Nossa, moleque Tecnologia Criative Tecnologia Olha, um zinzinho Freio Freio não é muito bom, viu? Vamos fazer um upgrade Upgrade Você tem as rodas, você falou, né? Tem também Mas ele pode usar essa, né? Não, só... Na verdade, ó Faltava só o quadro Mas, moleque Aqui, ó Eu vou fazer o contrário Eu vou pegar só o motor e colocar aqui E por aí Eu também, se fosse você fazer isso Vai ficar bem legal Aqui, ó Aqui tá desse jeito porque Era uma barra circular Aham Aí eu cortei Cortei lá na outra casa Tá vendo aqui? Aqui tinha aquela barra redonda assim, sabe? Ó, piscina do Tião Do Tião Aí você vê, né? O negócio tava lá parado e... O Marcos... Faça... Não Tem que pintar ela de laranjado agora É, então é isso, né? Laranjado Vou deixando o vídeo por aqui Diego De coração, muito obrigado Valeu, tamo junto O Gabi também ajuda bastante aí Não poderia ter dado pro Diego? Poderia ter dado pro Diego Mas daí o Diego ia ter que comprar o motor Quero uma Versus É uma Versus 300 pra ele Não, não, mas ó Tá bem certo O Gabi já tava com esse soil Já tava com o motor Já tava... ele ia Só mandava o quadro Só mandava o quadro E agora? Então agora tá aí, né? Tem dono Isso, agora tem um dono E é isso, rapaziada Quem gostou do vídeo Vai deixando like Quem tiver quatro pistão aí Pra doar pro Diego de Uno Uno Fire e 1.0 E o motor Demanda na caixa postal Onde é o Uno? Pra doar o Uno inteiro Porque... Que que você precisa do seu Uno? Tudo Problema de junta É bater o motor? Bateu, rajou Ó Vai que algum cara Que tenha oficina de carro Que queira fazer uma... Queira fazer uma divulgação aqui? Que que não manda? É Ninguém manda Quatro pistões Ninguém manda Mas Diego, você não tem sorte pra carremosa Não, não Então faça um apelo Que 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 você precisa? Porque se eu comprar uma carroça Morreu o burro ainda Vai, vai Vai, vai Que 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 você precisa? Vai, fala aí Ah, velho, eu tenho que desmontar ele Na verdade eu vou desmontar ele hoje Já que ele tá num clima natalino Em clima de presente Né, então Que 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 você precisa vai? Quatro pistão? Quatro biela? Quatro bronzina? Stand? Eu acho que tem... É, tem que ser tudo stand É... Acho que eu viro a brequim Quatro litros de óleo Na verdade eu tenho que desmontar pra ver ainda É, mas o motor dele bateu Ele tá vindo a pé Trabalhar Na verdade ele tá vindo de moto Nessa conta moto emprestada Moto e bike Isso Nós é atleta né Então mano, deixa aqui ó Manda aqui no e-mail Tem um e-mail aqui embaixo na descrição Ah, eu vou... Tô interessado em... Fazer essa... Essa... Essa agrada aqui Daí eu faço o vídeo dando pra ele E divulgo a loja de vocês né Vai que... Daí devemos né Quem não chora Quem não mama não chora né É, acreditado Quem não mama não... É Quem não mama não sorri Quem não... Não Quem não... Isso Quem mama chorando Mama rindo também Então é isso né cara Isso Valeu Nossa Jamei a cavala pra dar um rolê É Jogar na garupa Veio aqui do nada os cavalinhos É tipo dela Gostou da bicicleta do Gabs? Parece que não pode perder sem bagunça na vida Não, gostou não